E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Lucas da Gráfica e hoje vamos fazer aqui um bloquinho personalizado, tá bom? Esse aqui é um bloquinho, vou mostrar o dia a dia aí pra vocês, só esse trabalho aqui, bloquinho personalizado. Eu já cortei alguns deles aqui, é sem unidades, tá? Sem unidades, agora fiz os cortes ali, tem esses aqui pra cortar, vou cortar aqui na guilhotina, cortar no meio e aí a gente vai passar cola. Qual cola que eu uso? Estou usando essa daqui, cola branca mesmo, da Acrilex, muito boa essa cola. E eu uso também um corantezinho, você compra aí, a casa de construção, pra gente deixar aquela parte vermelha, tá? Vou mostrar aí pra vocês também a confecção aí dos nossos bloquinhos, tá bom? Vamos lá galera, vou mostrar aí pra vocês, tá? Vai ser um vídeo bem rápido aí, vou acelerar aí pra terminar esse trabalho e já deixar secando, que tá bastante sol hoje e a gente vai finalizar esse serviço. Tchau! 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 Beleza pessoal, agora a gente vai fazer a colagem dos bloquinhos A gente vai Deixar ele o mais reto possível aqui Ajustar E aí, com o estilete A gente vai passar aqui Ele E ir cortando Deixando essas riscas Por que? Para a cola pegar melhor Joga aqui A gente deveria fazer isso Com uma prensazinha E já ir cortando Mas, como é exemplo Agora a gente vai posicionar ele aqui Deixar ele aqui E aí, eu estou usando Outra madeira de MDF Vou pôr ela aqui Estou aqui E aí eu vou pôr um peso Pode ser o peso que você tiver aí Eu vou colocar Esse peso aqui Está vendo? Eu gosto de deixar ele bem na pontinha Mais ou menos aqui E aí a gente vai preparar a cola Coloca um pouquinho de cola Ó É difícil aqui De sair a cola Pega a tinta aqui Joga um pouquinho E aí você mistura Vai ficar mais ou menos assim Está vendo? A gente vai vir aqui E vamos passar lá no bloquinho Tá? Música Pessoal, eu gosto de passar duas mãos, tá? Duas a três, até secar, eu gosto de passar duas a três mãos, tá bom? E aí depois eu mostro pra vocês o resultado, tá? Mas passo de uma, espera secar, passa mais uma e depois eu gosto de passar a terceira. Passo lá, pra ele ficar bom, pra ele ficar bem coladinho. Vou mostrar aqui pra vocês de perto. Ó, olha como é que fica, tá vendo? Aí a gente passa a cola, espera secar um pouquinho, aí depois passa outra de mão, pra deixar bem grosso essa parte aqui, pra não descolar. Depois com muita facilidade, tá? Quando o cliente pegar o bloquinho nas mãos, tá? E essa é a dica que eu deixo aí pra vocês, tá bom pessoal? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri